A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda Antena Comercial A República da Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A Amsham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta, essencialmente, em quatro pilares. As relações comerciais, econômicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola vêm a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola. Mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resume-se em 4 bilhões. No ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e ir participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. No ponto de vista académico, a Amsham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amsham Angola, a Câmara do Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a Hora da Amsham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da Amsham. O programa de rádio da Câmara do Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a promoção, realização e apresentação de João Costa e sua realização de António dos Santos. Como é habitual, na segunda, quarta-feira de cada mês, temos aqui o painel de petróleo e gás. Especialistas falam aqui, só falam quem sabe e quem entende do assunto. Especialistas juntam-se à mesa para falar, efetivamente, sobre a atualidade do setor de petróleo e gás ou um tema escolhido para melhor ajudar a entender este setor, que é, de acordo com dados do INE, continua a ser responsável por 93% das exportações e das seitas de exportação do país Angola. Um setor importante e que compreendê-lo é fundamental e daí este painel estar junto para ajudá-lo a compreender melhor este setor. Que é, como diz o engenheiro Godinho, a coluna vertebral da economia angolana. Vamos começar por saudar os membros do painel, começar por José Oliveira. José Oliveira, muito bom dia. Bem-vindo, uma vez mais, aqui ao nosso painel do Trói. Bem-vindo ao painel, bom dia, ouvintes. Bem, vamos estender os cumprimentos ao Frederico Martins Correia. Frederico Martins Correia, bom dia. Muito bom dia, caros ouvintes. Bom dia, colegas do painel. Espero que estejam a ter uma boa semana e que a discussão de hoje seja profita para todos. Obrigado, Frederico. Também connosco está o doutor Afonso Chipep. Doutor Chipep, muito bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, amigos ouvintes da LAC. E bom dia especial à Amos Chamangolo. Muito bem, doutor Chipep. Também connosco está o presidente da Amos Chamangolo, Engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. Bem-vindo, uma vez mais, aqui ao nosso painel do Trói. Muito obrigado, Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, rádios ouvintes LAC. E um bom dia especial para os membros da Amos Chamangolo. Muito bem. Vamos então começar pelo doutor Chipep. Doutor Chipep, aqui passo a apresentar. É economista. Tem mais de 33 anos de São Angolo. É membro fundador da Ordem dos Economistas de Angola e presidente do Conselho Fiscal da Referida Ordem. Doutor Chipep, hoje vamos olhar claramente para o tema dos relatórios e contas de gestão da ANPG. Foi publicado apenas em novembro, no final do ano, mas vale sempre a pena olhar para esses dados, que são dados do setor. A agência sempre deixou claro que ela não tem a obrigação legal de o publicar, mas também não usa isto como desculpa para o atraso. Diz que o atraso teve mesmo que ver com a Covid e que a Covid criou alguns constrangimentos. Como todos soubemos, alguns auditores tiveram dificuldades em manter as suas equipas a trabalhar full power. Algumas auditorias começaram mesmo a ser feitas online. Eu sou a medida que as próprias medidas de combate e prevenção à Covid-19 foram relaxando, avançou-se. Naturalmente que o grosso do setor de petróleo e gás avançou para a publicação das contas em setembro, mas a agência, de acordo com o seu relatório, o relatório do Conselho fiscal é de data de 20 de agosto e o relatório do auditor finais de setembro. Mas, o que é importante, foi publicado em novembro, dia 17 de novembro, mas há uma coisa muito importante para partilhar. Tem dados fundamentais do setor de petróleo e gás. E, em primeiro lugar, eu iria chamar o doutor Afonso Chipet, que é economista, 33 anos de setor de Angola e membro fundador da Ordem dos Economistas de Angola e presidente do Conselho Fiscal, que é referido à Ordem, para analisar naturalmente este relatório. Doutor Chipet, finalmente o relatório de contas foi apresentado, traz alguns dados interessantes que resume fazendo o relatório e que dados, embora remontem ao ano de 2020, mas o que é que estes dados esperam em relação à saúde do setor? Muito bem, Joel. Sendo este programa que também tem um caráter didático, gostaria, em primeiro lugar, de elucidar aos ouvintes, aqueles que eventualmente não tenham contato direito com os instrumentos da personalidade da agência. É bom referir que a NPG, tanto agência, é uma pessoa coletiva e de direito público e que goza de personalidade jurídica e também joela. Ela é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, enfim, que é decorrente do facto de ser, extraordinariamente, um instituto público. Ou seja, a agência não possui capital próprio. Portanto, é bom referir isso e dizer que, relativamente ao relatório, estive muito atento durante o dia de ontem e de hoje e a semana passada a tentar decifrar os dados desse relatório e ativem-me na análise do auditor que é conceptuado, refirmo a KPMG, da qual refere que as demonstrações financeiras que apresenta o relatório estão de forma apropriada em quase todos os aspectos material e que são relevantes, Joel. Portanto, a posição financeira da agência, seu desempenho financeiro e fluxo de caixa relativos ao exercício, o fim, está, portanto, em conformidade com os princípios contabilísticos, geralmente, aceitos em Angola. Outro aspecto também que chamou-me a atenção é em referência à atenção para a nota 9.1.4 do anexo que refere que as demonstrações financeiras onde é referido, portanto, a 31 de dezembro de 2020, a rubrica de contas a receber inclui um montante de 4 bilhões 114 milhões 288 e 501 milhares de quanzas a receber pela Sonangol, pela Chevro, pela Total, pela BP e pela Plus Petrol. Portanto, são fundos respeitantes aos fundamentos que se encontram em contas tituladas por essas entidades. Ou seja, nos termos do número 3 do artigo 5º do decreto presidencial nº 145 de 2020, de 25 de maio, e o decreto presidencial nº 149 de 2019, de 6 de fevereiro, o referido montante joelho, deveria ter sido transferido para a agência até o dia 31 de dezembro de 2020. E aqui devemos sublinhar que a agência tenha a expectativa que o processo de criação das contas, que eles chamam de escrow, esteja finalizado em 2021. Portanto, é a altura em que ocorrerá a respectiva transferência de fundos. Estamos a falar agora, 2021, espero que seja agora, final deste mês. A análise também evidencia um total de cerca de 4.760.172.750 milhares de quanzas. Ou seja, é um capital próprio de cerca de 97.468.749 milhares de quanzas, incluindo o resultado líquido de 210.228.532 milhares de quanzas. Portanto, eu retive a análise da KPMG e também fiz uma incursão na análise do Conselho Fiscal, que diz que o parceiro do mesmo Conselho reporta, portanto, o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, onde as devidas adaptações, essa é a referência que faz, que o contexto da pandemia impõe e confirma que o relatório e o parceiro foram elaborados de acordo com o paradigma existente, o que é muito bom para quem faz uma análise de uma entidade como agência. E para suportar as despesas necessárias, a supervisão e o controle das suas associadas e das atividades petrolíferas, a agência pode reter, e oiça bem, Joel, a agência pode reter até 10% dos recebimentos da concessionária nacional, quer dizer, o petróleo lucro, sendo a porcentagem fixada para cada exercício econômico, isto é, na lei anual que aprova o Orçamento Geral do Estado. Só que para 2020, a porcentagem de retenção ficou estabelecida em 5%. Eu fiquei sem entender, de facto, talvez devido à pandemia ou algo parecido, mas não vinha uma explicação e aqui fica incógnita, dos 10% e agora para 5%. Outro sim também, e que devemos aqui sublinhar novamente, que o Conselho Fiscal não obteve evidências que sugerissem qualquer inconformidade relativamente ao controle contabilístico e a verificação da conformidade legal dos procedimentos, Joel. E isso é relevante, visto que não só analisou os números, como também houve um parecer favorável, o relator de contas da agência, sem o parecer do auditor independente. Note bem que a análise do Conselho Fiscal deu um parecer que é independente do auditório, nesse caso do KPMG, cuja demonstração dos fluxos de caixa evidencia, no final do período, o montante de cerca de 59.387.991 milhares de quãs. Porém, convém também ter em conta, Joel, que para o melhor entendimento das pessoas que nos escutam, o quadro síntese dos fluxos de caixa, e julgo que é muito importante referir, que houve um saldo inicial, a 11 de janeiro de 2020, cerca de 16.155.757 milhares de quãs. Também apurou-se aqui receitas realizadas em cerca de 85.833.658 milhares de quãs. Enquanto que as despesas realizadas foram de 48.343.025 milhares de quãs. E, no que diz respeito à atualização cambial das contas, portanto que é muito importante em modo estrangeiro, ficou em cerca de 5.741.601 milhares de quãs. E, por último, o saldo de tesouraria, a 31 de dezembro de 2020, portanto, saldoou-se em cerca de 59.387.991 milhares de quãs. Portanto, estes são os dados que julgo serem muito importantes para uma agência nova e que está a cumprir com as regras que são ditadas pela contabilidade. reserva, que é muito importante esta questão das reservas e as reservas estão relacionadas com a questão do não registro. São as mesmas reservas que o relatório teve no ano passado e estão relacionadas com dois tópicos. O primeiro é o não registro de alguns ativos imobiliários, com as Torres do Carmo, há casas de condomínio de C, edifícios da Torre Lenin, edifício Palanca, vivendas de condomínio Atlântico Sul, que já foram alvo de reserva no ano passado. Mas a NPG explicou que não registou estes ativos, não estão no seu balanço, por uma razão muito simples, porque não sabe ainda o valor justo destes imóveis. Aliás, este é um tema que não está ligado só a NPG, os próprios bancos também, a questão da reavaliação dos ativos foi um tema quente, grande parte do património de alguns bancos está em imóveis e há um problema relativamente à avaliação desses imóveis, porque há regras que determinam que se estes ativos forem avaliados pelo justo valor, não vão ter aqueles valores de 5 bilhões de dólares, 10 milhões de dólares, crece que vai ser muito abaixo. Entretanto, é um tema para especialistas e para outro dia, mas aqui dar nota que efetivamente há uma reserva e é um tema quente, mas que não tem nada a ver com falta de competência, mas sim com uma questão conjuntural. Há também a questão dos fundos da Madonna, obviamente, como disse o Dr. Chipep, que também mereceu reserva do auditor. Mas vamos olhar agora para o setor, porque o relatório e contas da agência traz-nos as suas contas, mas também traz-nos as contas do setor Petrolífero. E eu vou chamar o Frederico Martins Correia para nos ajudar a entender essas contas do setor Petrolífero. O relatório fala sobre a extensão dos contratos de partilha de produção. Após a extensão dos contratos dos blocos de 7 e 15, que foram feitos em 2020, 2019, no relatório diz-se que estava em negociação o Bloco Zero, operado pela Chevron, e esta semana, na segunda-feira, tivemos a notícia de que finalmente foi assinada a extensão dos contratos do Bloco Zero. Frederico Martins Correia, gostávamos que nos ajudasse a entender o que é que significa a extensão dos contratos para a indústria de petróleo e gás e para o país. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, Joel, caros colegas de painel e aos nossos ouvintes. Portanto, a extensão dos contratos é realmente muito importante e endereça vários temas. Eventualmente, aquela que é mais importante para todos nós é a manutenção da produção. Estamos a falar de três blocos extremamente relevantes. O 17 é líder na produção. Não só tem peso naquilo que é a produção nacional, como tem peso naquilo que é depois a exportação de crudo e, portanto, isso é muito importante para o país. O Bloco 15 é também preponderante e o Bloco Zero, embora seja um bloco já bastante maduro e, depois de ter sido uma referência nacional a nível de liderança naquilo que é a produção, hoje não está ao nível dos valores de produção do Bloco 17, mas ainda assim tem um contributo relevante naquilo que é a produção nacional e, consequentemente, também na exportação. Por outro lado, estamos a falar de três operadores internacionais que têm uma presença em Angola com standards internacionais. E isso garante que as pessoas que trabalham nessas organizações e, felizmente para todos nós, hoje são cada vez mais os quadros nacionais que trabalham nestas organizações, ainda que as mesmas sejam internacionais, estamos também a desenvolver aquilo que é o nosso tecido humano em Angola. E, portanto, estas pessoas que hoje trabalham nessas organizações, algumas delas também dão aulas nas universidades e não só aquilo que é a índole petrolífera e a produção em si é uma mais-valia em mantermos estas organizações presentes no país, como também aquilo que elas trazem a nível de know-how é muito relevante. Por outro lado, há aqui depois uma terceira variável. Vocês já sabem, pegando na expressão do meu colega em que o setor petrolífero ainda é a espinha dorsal da economia nacional, eu também partilho sempre com vocês e com os nossos ouvintes que eu penso que essa espinha dorsal deve ser sistematicamente uma alabanca da diversificação económica, do prestígio nacional e da proliferação de resultados económicos e, naturalmente, de uma sociedade mais estável e em desenvolvimento. E, neste contexto, o facto de garantirmos que a produção se vai manter ou vai, portanto, continuar a ter estes blocos em produção e, no caso do Bloco Zero, temos eventualmente a exploração dos campos marginais até poderá permitir algum incremento da produção atual no espaço de 3 a 5 anos. Para além daquilo que é a produção em si, o facto destes blocos sem os exportadores permite também a entrada de algumas divisas e o facto destas empresas internacionais que estão a desenvolver os nossos quadros aqui no país manterem a presença em Angola, isso é também um sinal muito importante que nós damos ao mundo, porque as empresas internacionais, como a Total, uma Chevron, uma BP, podem estar presentes em muitos outros países. Como sabem, têm uma operação internacional, têm que tomar decisões de investimento ou de reforço de investimento naquilo que é a sua cadeia de valor, ao longo do upstream, midstream, downstream, portanto, muito naquilo que é a exploração e produção, naquilo que é a refinação de produto e depois na sua distribuição e dentro daquilo que é a sua distribuição de investimento ao longo da cadeia de valor, têm também que tomar decisões de quais é que são os países e os projetos onde vão apostar. E a partir do momento em que tomam a decisão por permanecer em Angola por mais duas décadas, naturalmente que nós que estamos aqui no país e toda a sociedade civil irá beneficiar da sua presença ao longo dos próximos anos. Por outro lado, vamos também granjear da presença destes majors aqui no país, naquilo que é o nosso prestígio internacional e, portanto, temos que nos orgulhar deste desiderato e, naturalmente, agora tentar capitalizá-lo ao máximo, que passa por ter empresas nacionais a prestar serviços a estas empresas, portanto, desenvolvimento de conteúdo local e continuar a garantir que estas empresas continuam a desenvolver o seu capital humano nacional e esse capital humano nacional também começa a passar o seu conhecimento pelas vias das universidades, pelas vias dos cursos técnicos a novos quadros que agora estão em formação e que serão o futuro da indústria petrolífera ou da indústria de energia, agora que se fala tanto de transição energética, nos próximos 50 anos é mais um passo na sustentabilidade económica do país. Obrigado, Felipe Martins Borreia. Para quem não o conhece ainda, ou para quem gostava de crudar, Felipe Martins Borreia é Associate Partner de Consultoria na Prática de Energy Resources and Industries da consultora Deloitte. Tem mais de 15 anos de carreira e 12 dos quais a trabalhar no setor de energia. É responsável pelo desenvolvimento deste setor na Deloitte, em Angola e nos países da África Francófona, em particular na República do Congo, República Democrática do Congo, Chad, Gabão e Brin. Obrigado, Federico. Também trouxe-nos alguns elementos importantes. Agora sim, vamos chamar José Oliveira. José Oliveira, hoje a sua análise fica naturalmente para esta questão. O relatório de gestão da MPG traz a explicação de que o bloco 17 produz 30% do petróleo em Bolano, seguindo-se o bloco 15 e depois o bloco 32. José Oliveira, qual é a importância desses blocos na nossa economia para que as pessoas consigam perceber, de forma muito simples, como nos poderia explicar a importância da resposta? Joel, mais uma vez bom dia. Antes de entrar na resposta à questão, eu queria acrescentar aqui duas coisas em relação às primeiras questões expostas. Os 5% que a MPG está a receber de receitas. É uma decisão da Assembleia Nacional, ainda no tempo em que a concessionária nacional era só na bomba. E não foi alterada. 10% foi o que teve durante muitos anos, era o previsto legalmente, mas baixou-se para 5% por decisão tomada na Assembleia Nacional, se não estou a ganhar há 4 anos. E até à data não se alterou e aparentemente pelas contas da agência ela não ficou deficitária, portanto os 5% chegarão para manter, inclusive, acho que até sobra algum dinheiro para estudos, que bem é preciso fazer. Outra coisa que eu queria ainda em relação ao relatório da MPG é que os custos de chamar a atenção, os custos de produção baixaram em alguns blocos, mas a média nacional subiu. Os custos de operação estão neste momento para o 8 dólares e 85 cêntimos, portanto, perto dos 9 dólares. Subiram cerca de 8%. Nós já tivemos custos mais altos, conseguimos fazer um esforço, depois de 2014 para baixar, agora a baixa de produção está a fazer e levar poucos custos. Curiosamente, alguns blocos que produzem pouco conseguiram baixar os custos. O ano passado, então, neste caso, o bloco Cabinda Sul, que é um bloco que produz muito pouco, não chega a mil barris por dia já, mas também a Somoel baixou custos e há um outro bloco que baixou custos, o bloco 14 baixou custos. Esses eram os dois aspectos. Um terceiro aspecto, para quem foi um pouco induzido em erro com a notícia de expansão de Angola, os valores a recuperar pela indústria petrolífera são uma dívida do país, não são, são valores a recuperar, que as companhias têm vários anos, enquanto dura a produção, recuperam valores. É pena que os valores que estão no relatório da MPG, faltam-lhe alguns blocos, nomeadamente blocos que têm ainda grandes valores para recuperar. Mesmo assim, é importante saber, dos investidos de mais de 120 mil milhões de dólares investidos em Angola, ao longo dos anos, 53 mil milhões ainda estão por recuperar. Agora vou passar à questão dos blocos que estão sobre o PSA, são blocos que dão óleo à concessionária, a custo zero. E a concessionária, e depois isso reflete-se nas receitas do país. Uma análise que eu fiz o mês passado para uma conferência, onde fiz uma intervenção, mostra que as receitas da concessionária estão fundamentalmente penduradas no bloco 15 e no bloco 17. E vou dar alguns números sem ser fastidioso. Em 2020, a MPG recebeu 91 milhões de barris do ano de petróleo, chamado óleo de concessionária. Parabéns desses 91 milhões de barris que a concessionária recebeu durante todo o ano, 69 milhões de barris, correspondente a 76%, tal que a MPG recebeu, vieram do bloco 15, 24,7 milhões, e do bloco 17, 44,3 milhões de barris. O mesmo raciocínio para 2021, e aqui só com dados de janeiro a setembro, mostra que do petróleo que a concessionária recebeu nos primeiros nove meses do ano, 77,8 milhões de barris. Do bloco 15 vieram 17 milhões de barris. Do bloco 46 milhões de barris. É curioso que, embora a produção tenha diminuído ligeiramente, o bloco 17 até setembro já tinha dado mais petróleo à concessionária do que o ano passado entende. Este ano, pelos cálculos que há até setembro, pensa-se que entre 80% a 82% do petróleo que a concessionária recebe, que é a principal receita do país, 80% a 82% vem destes dois blocos. Por que é que isto acontece? Não só porque estes blocos, de facto, produzem bastante, mas um dos motivos principais por que isto acontece é que estes blocos têm grandes campos, têm grandes produções, têm tido ao longo dos anos grandes produções e foram desenvolvidos, grande parte deles, foram desenvolvidos ainda em altura de preços baixos. Não totalmente. O bloco 15 já teve coisas de desenvolvimento, os preços já não estavam baixos. Mas os curtos de desenvolvimento são os mais importantes e há uns anos, quando houve a subida, o petróleo passou para 100 dólares. Grande parte dos investimentos nestes dois blocos, nomeadamente no 2017, já estavam pagos. Então, quando os grandes investimentos estão amortizados, o petróleo e o lucro, do que vai uma parte para a concessionária, aumentam. Esta é a razão por que a concessionária recebe, fundamentalmente, destes dois blocos, a meio e pedido seu petróleo. Outra implicação é que nós, no futuro, tendo que venhamos a produzir um volume superior ao atual, nós estamos em cerca de 1,1 milhão e 100 mil barris dia, mesmo que, como se tivermos descobertas, vivemos a produzir mais. Dificilmente, se não quase impossível, vamos ter receitas tão elevadas de alguns blocos a favor da concessionária. Porque não se vai com sacerza verificar a mesma situação de investir em altura de preços baixos, os investimentos são mais baixos, e depois produzir em altura de preços altos, o que aconteceu com esses dois blocos. Isto é importante. Se nós hoje, para verificarmos, se nós hoje olharmos para o que acontece nas receitas do país, o país tem de receitas fiscais e de petróleo na concessionária, que são as suas principais receitas, a ver que tem tido, nos últimos anos, em 2020, teve 34% do preço de venda do barril, em 2019 teve 33% de venda do preço do barril. Este ano deve também andar à volta entre 32% e 35%. Ainda não se sabe qual é a média de preço anual, mas ela vai andar muito próxima. Pensas que a média anual vai andar entre os 65% e 70 dólares. Portanto, o mais provável é que nós tenhamos uma média de receitas à volta de 34%, correspondente a 34% do preço de venda do barril. Mas, porquê temos estas receitas? Fundamentalmente, porque estes dois blocos são a grande base de receitas da MPG, com petróleo concessionário. Em circunstância, daqui a uns anos, estes blocos estão a diminuir a produção e, portanto, daqui a uns anos não vão ter substitutos, com certeza. Por isso que é importante que a Sonangol cada vez assuma um papel maior e aumente os seus níveis de produção e de exploração, mesmo, e de operação. Porque é uma das maneiras que o país pode ter para aumentar a parte do petróleo que constitui a sua riqueza, não só em termos de receitas, com vissemos o desenvolvimento da imprensa. Muito obrigado, José Oliveira. José Oliveira, pesquisador do SEIC, deu 100 estudos em investigação científica na Universidade Católica de Angola e também é diretor da revista Energia. Vamos passar para o engenheiro Pedro Godinho. e diretor Pedro Godinho. Naturalmente que tenho também a oportunidade de, caso exista algum elemento que queira acrescentar ao que foi dito pelos colegas, está à vontade. Mas, para si, o relatório fala das licitações, esclarece que estão a 30 blocos por licitar. Aliás, o próprio relatório e contas da Agência de Petróleo e Gás e Biocombustíveis também fala dos vários domínios da própria agência. Primeiro, o domínio é consolidar e otimizar a função aguladora, fiscalizadora e constitucionária da NPG, que está a ser feito e explica os vários pontos. Mas aqui o ponto que não gostava de generalizar será a estratégia da NPG de impulsionar e intensificar a substituição de reservas visando atenduar o declínio acentuado na produção de hidrocarbonetos. Aqui, a Agência reconhece que é necessário implementar medidas que visam a redução das paragens não planificadas, desenvolver recursos tradicionais em campos maduros, fomentar o desenvolvimento de campos marginais e novas oportunidades, intensificar a exploração e produção de gás e também intensificar atividades de exploração, promover a exploração dentro das áreas em produção e desenvolvimento, executar a estratégia de atribuição das concessões prolíferas 2019-2025, olhar para os direitos da concessionária, levantamentos de produção de trói e bulto por companhia, implementar medidas que visam captar oportunidades de partilha de meios logísticos, de forma a obter sinergias de optimização de custos e implementar outras iniciativas de optimização de atividades e outros custos para o setor ou a NPG. Também implementar políticas de conteúdo local e angulização em coordenação com o MIREPET. Como podem ver, a NPG tem várias frentes, esta é uma delas que é a que todo mundo olha, a questão do declínio da produção e as medidas para combater o declínio. Olhando para estas medidas, e com base no que tivemos no relatório, uma dessas medidas foi naturalmente renovar a concessão de alguns blocos, do Bloco Zero estava há algum tempo em negociação, finalmente essa semana tivemos novidades, mas e já depende de que balanço faz e que análise faz a este domínio da atividade da agência e que perspectivas, olhando para os dados e para as coisas que aconteceram, existem. Olha, Joel, esse é um momento de reflexão e um dos aspectos importantes nesse relatório de gestão é o facto de haver esse reconhecimento por parte da NPG da necessidade de desenvolverem uma forte campanha de exploração. Porque há muito que fomos aqui e nesse espaço, alertando a nossa liderança, falando da necessidade de encontrarem estratégias que prometissem pelo menos a atração de investimentos nos mais de 50 blocos que está dividido à nossa costa marítima. É certo que com o surgimento da NPG tem-se uma dinâmica completamente diferente. Enquanto concessionária à Sona Angola, era muito difícil a abordagem em relação a todos esses aspectos. Parou-se com o processo de licitação desde 2008, 2014, naquela fase. Parou-se com o processo de licitação. Criou-se uma linguagem bastante musculada por parte da Sona Angola em relação aos operadores, porque nessa altura, quando houve o crash em 2014, todos os operadores, em função dos custos, levados os custos de desenvolvimento dos mesmos campos, preferiam focalizar-se nos campos marginais. Os campos marginais são aquelas descobertas que foram feitas ao longo desse processo da campanha de exploração e que, em função das condições do mercado, eram economicamente inviáveis à sua produção. E associadas às condições do mercado, também estavam os termos e condições dos contratos de partilha de produção. Portanto, esses contratos, da forma draconiana como se apresentavam os contratos, não estimulavam os operadores dos seus respectivos blocos a fazerem investimentos e explorarem e trazer esse recurso armadilhado exatamente no nosso subsolo. E estávamos a falar numa magnitude aproximada de 4 bilhões de barris já descobertos e cuja a sua produção varia por si tanto para muitos blocos dois anos e meio e três. Quer dizer, houve um somatório de fatores que não permitiu exatamente que nos levasse até essa desgraça. Portanto, hoje, todos nós clamamos, devido à baixa da produção, esse declínio, mas isso é uma desgraça já anunciada. Em 2014, e quem já se fazia referência a isso, a Ud McKinsey alertou num relatório dizendo que até 2021, se não se tomasse nenhuma posição, os níveis de produção estariam entre os 900 e 800 barris. E hoje não estamos muito longe disso. E, então, dá-nos uma certa satisfação na estratégia da NPG pelo menos começar a publicitar e isso vai desenvolver atividade de exploração e com a atividade de exploração há de haver muito mais descobertas e com novas descobertas de uma vez desenvolvidas, postas em produção, naturalmente, os níveis de produção poderão subir. Em termos de receitas para o país, nós temos três fatores fundamentais que é importante controlar. A variável preço nós não conseguimos e hoje vemos a volatilidade dos preços no mercado. Basta alguém fazer uma declaração para o preço do trono sair dos 80 para 68, 69 e aí por diante. Portanto, um dos fatores que nós temos nesse momento sobre o nosso controle é exatamente a produção. Se conseguimos controlar a produção, naturalmente, conseguiremos aumentar a receita. Outro aspecto é estimular a atividade de exploração. A atividade de exploração é fundamental e aqui hoje um aspecto que eu gostaria de recordar à nossa liderança. Há poucas semanas celebramos mais um aniversário da nossa independência. Nós temos a independência política porque económica estamos amordaçados e manietados porque 98% da produção que garanta a nossa sustentabilidade e a sobrevivência de cada cidadão neste país é produzido pelas multinacionais. Multinacionais. E é importante também ter em mente até presente que mesmo as multinacionais quando são de interesses públicos são de origem pública tem um determinado papel. É muito vulnerável a questões políticas. São menos vulneráveis as questões políticas multinacionais privadas mas mesmo assim quando os seus respectivos países querem que é sancionar um determinado país ou por um mau relacionamento por uma insatisfação o que eles fazem é exatamente criar a legislação que forcem essas empresas a deixarem de produzir. Temos bem presente o caso do Irã em que a Exxon e outras empresas americanas tiveram que abandonar o Irã quando ocorreu as sanções. Portanto, nós estamos aqui em cima de uma faca afiada e se nós não acelerarmos como disse aqui o nosso companheiro do painel se não acelerarmos na criação de tontensas da própria Sonangol que é a empresa nacional nós a qualquer dia poderemos estar debaixo da bota de qualquer nação. Portanto, a independência econômica passa necessariamente por ter a sua empresa nacional ou haver a capacidade nacional a empresa pública e privada nacionais da Angola aumentar a sua capacidade de produção e é importante ver isso e também outro aspecto fundamental que gostaríamos de aclarar aqui é uma coisa que temos que prestar atenção não vamos somente atribuir blocos por atribuir mas temos que ver se essas empresas que, sobretudo as operadoras têm capacidade de cumprir com o seu objeto esse também é outro entrave porque nós temos aqui blocos super fértil com grandes potenciais e aí a produção nada porque foram atribuídos blocos foram atribuídas a função de operadores a empresa sem capacidade de o fazer agora está com muitos problemas o setor a nós a praz nem satisfaz termos tudo isso mas é importante que todos esses escritos tudo isso que podemos ter acesso a nível do relatório se materialize na prática tendo em conta três fatores um a nossa independência econômica a nossa independência econômica passa necessariamente por Angola ter capacidade de produzir os seus recursos não me refiro somente ao petróleo mas aos outros recursos mas no caso do petróleo e de gás onde vemos caveira ou joelho 98% é garantido nesses 46 anos o país não teve capacidade nem recursos para garantir a competência das empresas nacionais e aumentar essa capacidade de poder trazer cá para o superfície todos esses recursos que estão no subsolo é uma pergunta que deixo no ar então é importante que dessa estratégia se pense em materializar porque temos o tempo contra nós com a transição energética o petróleo nos próximos 20 30 anos acabou e já sempre fomos dizendo aqui também nesse programa que o petróleo era um commodity detestado começou a ser detestado por muitas nações porque ele é atribuído à desgraça de que vivemos hoje nas alterações climáticas e então com todas essas forças temos que acelerar temos que acelerar e é importante que se preste atenção mesmo quando se dizem fazer a campanha de licitação a quem vamos atribuir as responsabilidades do operário nesses blocos e depois também temos que ter cuidado de não atribuirmos não criamos monopólio uma única companhia uma companhia ter 10, 15 blocos imaginemos essa companhia ter 10, 15 mil blocos e pai por uma razão chegamos começamos mesmo até a produção num caso começamos até a produção e se por qualquer razão a companhia diz que eu virei embora não estou interessado nisso ficamos pendurados é preciso haver também o equilíbrio e para isso a Angola tem que ser muito mais fértil e atrativa há investimentos nesse setor que já começam a escassear Angola tem que ser mais aberta o país tem que ser mais dinâmico em termos de facilitação em termos de discussão acesso os contratos por exemplo há contratos cuja negociação levaram quase 8 9 meses e quando se está negociar esse tipo de contratos o operador diz não sei se vão estender ou não e se não tentou vivo essa incerteza estendo ou não estendo então não faço mais investimento está a cair deixa cair então podemos evitar isso se formos bastante celeres nas tomadas decisões quanto negociar quando estivemos diante esse tipo de situações as negociações têm que ser celeres e têm que ser pragmáticas porque é o país que perde e cada dia que passa nós estamos a correr o risco de um dia o petróleo de ser um commodity muito vital para mesmo a nível global e ficamos correndo aqui debaixo e se calhar sentado em cima desses recursos sem nada a fazer e sem nada a poder obter a partir deles Muito bem muito obrigado engenheiro Pedro Dino A LAC oferece-lhe mais um Magazine de Negócios semanalmente à quarta-feira das 10 às 11 horas a hora da Amcham Angola o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África Subsariana para esse efeito estão no país empresas de todos os setores de atividades uma delas é membro da Amcham a Chevron que opera em Angola com o nome Cabinda Golf Oil Company vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na Amcham Angola O estabelecimento da Amcham em Angola criou uma oportunidade para fortalecer a Amcham Angola comercial e econômica entre as duas nações entre as duas nações acreditamos que as oportunidades de benefício econômico e financeiro Moutu continuam por ser exploradas a Amcham Angola esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia Estamos confiantes de que os valores metas e objetivos da Amcham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia econômica Falou Júdi Mozes Diretora-Geral para o Desenvolvimento de Ativos da Chevron Cabo Gal Acompanhe as notícias entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais e educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos A Hora da Amcham Angola Vamos agora então à ronda final para cada um vamos aproveitar para olhar claramente o ano está a acabar esta é a nossa última edição do ano e obviamente é momento de escolher um ou dois acontecimentos que considerem o mais importante para a indústria polifrangulana este ano Dr. Chipé começamos por si fazendo o balanço de 2021 analisamos obviamente o relatório da agência mas tenho pelo menos dois minutos para escolher um evento que considera bastante importante para a indústria polifra este ano e para explicar porquê Antes de entrar neste último capítulo permitam-me por favor rapidamente que eu ajude um bocado no tema que o José Oliveira esteve a dissertar que fazia referência aos blocos que muitas pessoas poderão perguntar como foi que a agência tornou possível que atingissem essa cota de produção em Angola é bom explicar que foi necessário que o Estado angolano criasse condições legais e técnicas adequadas para os novos investimentos que conduziram o aumento das reservas petrolíferas e consequentemente o desenvolvimento de novos projetos é bom ter isso esses projetos também alguém poderá perguntar-nos o que vai permitir portanto esses projetos vão permitir que haja continuidade das operações petrolíferas de maneira sustentável o desenvolvimento importante do conteúdo local a criação de novos empregos a geração de energia e a criação de uma indústria de fertilizantes com a produção do gás associado a petróleo e também a criação de indústrias siderúrgicas como resultado do aproveitamento do equipamento excedentário etc etc portanto todos esses aspectos com impacto direto e imediato na economia do nosso país relativamente o último aspecto dos acontecimentos que decorreram durante o ano e provavelmente agora no final do ano eu gostaria de fazer referência à conferência mundial de petróleo que está a ocorrer em Houston portanto é um evento que me revejo pois julgo que para todos nós do painel é a nossa praia e na verdade gostaria de estar presente nesta conferência porque penso que aí pode-se encontrar muitas pessoas que tenham outra perceção sobre o ouro negro e também dizer que é a partir desta conferência que nós poderemos encontrar outras nuances outras experiências em relação ao setor petrolífero em relação ao conteúdo local e dizer também finalmente que nós ou seja advogo uma revolução no setor petrolífero para o ano de 2022 que devemos implementar também o facilita no setor petrolífero com projetos de verdade do conteúdo local através de um fundo petrolífero e ter um foco de especialidade gostaria que a produção ou a PNP ou seja que tivéssemos mais empresas a produzir em petróleo e que houvesse um foco nas especialidades que tivéssemos especialistas ou duas empresas uma que focasse só no onshore outra que focasse no offshore portanto aí nós poderíamos ajudar a inverter o quadro em que nos encontramos e consequentemente apoiar de forma sustentável o desenvolvimento da nossa economia Doutor Chipepe vamos passar para José Oliveira José Oliveira que acontecimento considera importante este ano e porquê se tivesse que eleger o acontecimento mais importante do setor de prolífero para a nossa economia este ano qual seria? Eu acho que o acontecimento mais importante foi apesar de toda a crise e da transição energética terem assinado blocos para contratos PSAs e contratos de risco para vários blocos na vancia de Nami é uma nova bacia está neste momento já a ser furada do lado da Namíbia que há muita expectativa porque do nosso lado não será muito diferente acho que isso foi o mais importante se quisermos isolar um fato porque com esta situação de crise nós temos de facto cinco blocos e vamos ter seis vamos ter mais um seis blocos em situação de pesquisa na bacia de Namíbia que é uma bacia nova acho que é as pessoas não dão muita importância a isso mas a minha experiência no setor diz-me que isto é de facto importante vamos ver o que é que a bacia dá ainda vamos ter de esperar para aí um ano e meio dois mas é o que eu considero o mais importante do que aconteceu este ano Obrigado Obrigado José Oliveira Engenheiro Pedro Dinho telegraficamente o que aconteceu mais importante deste ano qual seria o acontecimento do ano para a indústria de petróleo e gás em 2021 Não naturalmente foi exatamente essa campanha de licitação de blocos quando ocorrem licitações de blocos e se houver um compromisso de ambas as partes é para começar-se a iniciar-se a campanha de exploração vai-se à procura de novos exigos e em todo esse processo cria-se emprego é disputado uma cadeia de serviços que naturalmente vão pelo menos garantir empregos à nossa juventude que está ávida porque muitos deles estão formados e nunca tiveram sequer a chance de terem o seu primeiro emprego isso aí é bom por outro lado havendo descobertas há produção há produção estamos bem e outro aspecto que é de realçar e um mais importante que até foi muito evidenciado ontem no congresso dos petróleos em Houston foi a assinatura para a extensão de mais 20 anos o bloco zero com a Chevron porque também essas negociações já levavam algum tempo e como acabei de dizer quando muitas vezes essas negociações levam muito tempo o operador naturalmente põe tudo on hold congela tudo em termos de investimento deixa as coisas andar até que tenha garantia de que vai poder ter tempo bastante para continuar a explorar e a recuperar e para mim é uma grande satisfação porque o bloco zero é uma das maiores galinhas de ovos de ouro é o zero e o 17 o zero está há 103 anos a produzir portanto 103 anos é muito tempo e mesmo assim a produção vai se aguentar o declínio é gradual não é exponencial mas vai se aguentar mas como dizíamos há outras descobertas no bloco e então negociando exatamente havendo uma flexibilidade por parte do executivo e havendo negociações que estimulem pelo menos a execução das atividades de produção dessas descobertas o bloco zero ainda continuará se calhar a dar mais petróleo para mais 40 anos eu acho que mesmo daqui a 20 anos a Chevron depois vai querer pedir mais extensões mas de qualquer forma isso é algo que nos agrada bastante porque as descobertas estão ali e facilmente poderíamos trazer isso em produção eu acho que também houve a extensão do bloco 17 e do bloco 15 portanto esses foram os acontecimentos de destaque no nível do origem de gás que nos dá prazer que nos cria alguma esperança quanto o processo de estancamento do declínio da produção no país e depois vamos ver com as outras descobertas conseguimos então ir aumentando a nossa produção e voltarmos se calhar um dia a produzir os 2 milhões de barris de rio eu acredito nisso muito bem é uma boa forma de fechar o ano essa é a nossa última aparição neste painel então vou dar a cada um um minuto para desejar festas felizes aos nossos familiares e amigos e aos ouvintes começamos doutor Chiper doutor Chiper vamos às suas dedicatórias daqui a mais 15 dias os nossos ouvintes estão a celebrar o Natal e daqui a pouco o Ano Novo qual é a mensagem que deixo a mensagem que deixo aos ouvintes a me chamo o Joel aos colegas do painel enfim a todo o nosso povo é uma mensagem de persistência de resiliência e de acreditar que melhores dias virão para o bem-estar e a prosperidade do nosso povo portanto resta-me desejar Feliz Natal e próspero ano novo a todos os ambulantes muito obrigado muito bem obrigado doutor Chiper José Oliveira as mensagens do FIDAM para os nossos e claro para a quadra festiva a minha mensagem é mais para os colegas do painel e para os ouvintes os mais ligados ao petróleo nós tínhamos para o 2022 seja um ano no mínimo tão bom como foi este nós tivemos um ano 2020 muito mal enfim em 2021 os preços melhoraram ainda temos Covid espero que por um ano ou daqui a um ano nós desejamos festejar o Natal 2022 sem Covid isso também é muito importante e foi uma das coisas que afetou a nossa indústria afetou a economia afetou o país fez-nos gastar muito dinheiro que não estava previsto mas enfim em 2021 acaba sem Covid e que em termos de petróleo Jesus seja tão bom ou um bocadinho melhor que este muito obrigado José Oliveira e Jérgio Medudim começo por endereçar por desejar exatamente aos membros da AMSAM aos colegas do painel e os rádio ouvintes que ao longo de 2021 foram nos acompanhando uma mensagem e votos de um Natal feliz e próspero ano novo eu não tenho dúvidas que em 2022 será muito melhor que em 2021 porque a economia o setor começa a dar sinais de recuperação acredito que um dos fatores também que nos levou a essa situação calamitosa foi o Covid mas já começamos a perceber não poderemos continuar a ser reféns do Covid teremos que nos adaptar e conseguir conviver com ele e dentro dessa perspectiva para todos os angolanos eu acredito que qualquer um de nós terá melhores condições de vida terá muito mais prosperidade porque pior do que estávamos será impossível nunca Angola chegou a viver e a estar nas condições que tivemos em 2020 e numa parte de 2021 mas há pelo menos aquela sopro da esperança da perseverança e abnegação e acreditando sempre na nossa liderança e contribuindo também para que melhore exatamente a resolução dos problemas do cidadão muito obrigado que haja mais saúde mais amor e mais dinheiro para todos nós muito obrigado Inger Pedro Lodinho também agradecer aos nossos ouvintes continuação da excelente semana e festas felizes para todos são os votos que nós aqui desejamos a todos com a ultimação de excelente semana e até o próximo ano que teremos aqui mais debates deste painel de Petroligar até a próxima semana este programa tem a técnica de António dos Santos eu sou o João Costa e conto-te de trazer um abraço até lá A Hora da Amesham Angola A Hora da Amesham Angola o seu magazine de negócios Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América A Amesham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América a maior organização de negócios do mundo representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países A Hora da Amesham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11 nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial A Hora da Amesham Angola A Hora da Amesham Angola A Hora da Amesham Angola